É difícil de explicar. É como se toda a paisagem fizesse parte de mim. Como se todo o universo, de repente, fosse o meu corpo. E, de facto, passado esse tempo todo, sentia-me mais lento e seguro. Nada podia impedir-me esta nova sensação. Tudo à minha volta era mais belo e estava mais presente. Até o ar que respirava parecia mais puro e saudável. Lá embaixo, as casas, as ruas, o carro. Tudo ficara mais iluminado. Como novo. Não queria pensar em mais nada. Mas a imagem dela voltava a cada instante e enchia o meu coração. Infelizmente, o amor surge quando quer e não quando queremos. Não podemos forçá-lo. Fechava-se olhos na esperança que esse sentimento voltasse. Mas foi outra emoção que acabou por vencer. A beleza das coisas mundanas enche a mediana energia novamente. A beleza das coisas mundanas enche a mediana energia. A beleza das coisas mundanas enche a mediana energia.